Foi na penumbra da luz, do candeeiro que não se apagou Senti o teu cheiro e o teu calor, repetindo no teu jeito de me olhar Perdido na multidão, desejei o teu, o papassar impedindo que para de cantar Deixei os olhos e me jogue na canção Revista 88, o espaço da Rádio Câmara na TV